E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Disruptor Fantasma, super linda, vale R$70,00. Para participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Akai, o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve baseado para quem me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas do CSGO.net e tudo que ganharmos vai para o contrato. Meu Deus do céu, que hoje eu quero sair com uma Dragon Lord aqui, meu Deus do céu. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points. E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net também, o link do site está na descrição. Aí você entra aqui no site, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional que é o Saulo. S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar para o cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar para o boleto bancário, você clica em via de 2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo aqui no CSGO.net, você participa de certeis mensais. O certeis mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler. Ela vale R$3.500. Para participar é só utilizar o cupom Saulo quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Aí você bate uma print de tela cheia mostrando que utilizou o cupom e manda no formulário que está na descrição. Lembrando, esse cupom é ilimitado, então tem como você utilizar quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá, estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos fazer loucura. Como que a gente vai fazer loucura? Confia no papito, né? 5 do Fallen, de uma vez, play. Fallenzão, pelo amor de Deus. Quero nem ver, quero nem ver. Ah, mano, o Fallen me dá uma nota de boom. 4 P90, mano. Eu falei que tudo que eu ganhar nesse vídeo vai para o contrato. Então vamos abrir mais duas. Ah, o Fallen. Sem chance, hein, Fallenzão. Sem chance. Até sou no C aqui. Ai, meu Deus. E vamos largar tudo no contrato. 144 dólares. Butterfly. 144 dólares. Deu uma baioneta sangue. Tuf, papito. Regaçamos agora no Profit. Regaçamos. Estamos com 700 dólares também aqui. Opa, alguma caixa aqui tá... Ah, eu achei que era a minha caixa que tava off. Não, minha caixa tá aqui. Vou abrir 10 vezes a minha caixa. Vamos e vamos. Saulinho. Vai dar bom. Deu ruim. 42 dólares. Eu abri mais 10 no modo rápido agora. Dei uma Zimov. Mas mesmo assim não deu bom. Tá, perdemos 80 dólares praticamente. Vamos abrir aqui. Ah, a caixa de luva tá disponível, mano. Faz tempo que acho que a caixa de luva... Ah, eu esqueci. Tudo que eu ganhasse era pra ter colocado no contrato. É, não tá disponível porcaria nenhuma a caixa de luva, né? Vamos aqui, ó. Vamos na caixa de faca. Três facas. Foi. Tudo que eu ganhar vai pro contrato. Então, já sabe, né? Tá, preula. 100 dólares. Dá pra gente abrir uma Magic aqui, como quem não quer nada. E vamos lançar tudo no contrato, então. 700 dólares no contrato. Só vai. Nossa Senhora da Aparecida. Pera aí que agora até vou molhar minhas pernas. Veio uma Fire Serpent na minha caixa. Veio uma Fire Serpent. Vamos fazer um contrato com a Fire Serpent. Recuperamos um pouco. 500 e poucos dólares. É, ok. Tudo que a gente ganhou hoje a gente lançou no contrato e conseguimos sair com uma Ursus Doppler. Agora vamos pegar ela pra gente, obviamente. Vamos tentar pegar uma skinzinha pra vocês aqui. Se a gente não conseguir, eu compro na Steam mesmo. Ah, Macafone. É um Disruptor. É uma skin legal. Vou pegar essa AK-47 pra vocês, de 12 dólares. Pra participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Já tá aqui, tudo certinho. Eu vou vender alguma coisa da minha Steam pra abrir algumas caixas dentro da Valve. Vou vender essa faca do caçador aqui pelo preço de encomenda dela. Vai dar 615 reais pra gente. Vendemos aqui a faca. Vamos comprar tudo em caixa Prisma 2. 580. Eu acho que dá pra gente abrir umas 40 caixas, mano, com esse valor. É umas 40 caixas a 2,25. É, dá pra gente abrir umas 40 caixas Prisma 2 lá dentro do CS. Tá chegando aqui as caixas e tá aqui, tudo aqui. A gente comprou 40, né? Então a gente ainda vai chegar mais, mas enquanto isso vamos abrindo aqui as caixas. 40 caixas. Uma faca, será? Vamos aqui no modo rápido, ó. Megave. Mais uma SG. Bora ali. Play. MP5. Tá chegando caixa, tá chegando tal. Tá uma bagunça o negócio, bora. Chega no caixa, chega no skip, mano. Aí tá trolando. 3 MP5 seguidos. Se vier mais um MP5 agora, eu quito. Aham. Ainda bem, né? A Valve já tá ligada, né? Ó, Alp. Bora. Agora é a faca, mano. Agora é a faca, mano. Ai, apertei o machucado. Não. Ai, mano. Vai, cara, hein, cara. Essa conta aqui minha, realmente, a Valve sabotou, mano. Não vem nada de bom nela nunca. Opa, uma nova notificação de troca. Chegou a faquinha. Chegou a faquinha. Vale 374 dólares. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo, antes de qualquer coisa, né, mano. Viu? Toda a Darkzona 0.02. Faquinha bonita, mano. Faquinha no mínimo bonita. Vou aceitar ela. Peguei ela pra mim. Uma Ursus Doppler. R$ 1.827,00. Bem bonita, diga-se de passagem. Agora a gente tem que esperar chegar a cá de vocês. Eu vou solicitar ela aqui de novo pra ela vir. E vamos continuar abrindo aqui. Vai que, né, vem mais uma faquinha pra gente hoje. Tomara. Não. Não de novo. E não de novo. Não de novo. Não alguém. Ai, meu Deus do céu. Tô tiltando já com essa valve. Não é pouco, não. Olha isso. É só coisa ruim, mano. Ah, não aguenta o mundo. Eu gostei. Boa. Finalmente uma legal, né? Veio o fio Tested. Legal, legal, legal. Então eu não vou nem pegar a do site. Vou sortear pra vocês essa daqui. Se bobear que essa daqui tá melhor que a do site. A do site era R$ 12,00. Provavelmente veterana de guerra. Ou não, sei lá. A Steam tá trolando também. É tudo pra me tiu, tá? Aí, ela vale R$ 67,00. Pra participar do sorteio dessa AK-47 Disruptor Fantasma, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu treino do lado. Então, rapaziada, o que a gente conseguiu de bom nesse vídeo foi uma Ursus Doppler, que veio bem bonita. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Já estamos aqui dentro do jogo e 3, 2, 1, aqui está a Ursus. Mano, no mínimo bonita essa faquinha, hein? Ela é bem escura mesmo. Ó. Ela é bem darkzona. Poderia até chamar ela de Dark Doppler. Apelido do saulão pra essa faca. Ganhei uma Dark Doppler. Mano, ela é muito escura. Eu nunca tinha visto uma Doppler tão escura assim. Ela tá praticamente toda pretona mesmo. Caraca, eles... Não é um pattern raro, nem nada do tipo. É só uma brincadeira minha, Dark Doppler. Ganhei uma Doppler praticamente toda preta. Só tem um detalhe azul no meio. Aí, saulão, quando ela é toda preta, ela é a Black Peer? Não. A Black Peer, ela é meio vinho. Pra quem já viu a Black Peer... Quem não viu a Black Peer, o Adriano vai estar colocando aqui na tela agora, ó. Viu? Isso aí é uma Black Peer. Isso daqui, não. Isso aqui não é uma Black Peer, porque não existe Doppler toda preta. Então, eu vou chamá-la de Dark Doppler. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau! Tchau, tchau.